Alterações sensoriais, elas são muito presentes no quadro do transtorno do espectro autista. Crianças que têm muita sensibilidade, que se desorganizam facilmente por causa de sensações e de como elas chegam no cérebro. Como e por que isso acontece? Desde o último manual de diagnósticos dos transtornos mentais, as alterações sensoriais foram colocadas como critérios diagnósticos presentes no transtorno do espectro autista. O que são as alterações sensoriais? São sensações, são como as crianças ou as pessoas autistas percebem os estímulos do meio. Tem uma região no nosso cérebro chamada tálamo, que ela é responsável pelo filtro de tudo que a gente está vendo, sentindo, todas as nossas sensações táteis, olfativas, visuais, auditivas, proprioceptivas. Então, todas essas sensações são filtradas por essa região do nosso cérebro e as crianças autistas têm alterações nessa região. Ou seja, esse filtro não funciona muito bem. Então, elas têm uma alta intensidade desses estímulos chegando no cérebro delas. É como elas percebem. Então, por exemplo, muitas vezes coisas que a gente não tá nem percebendo no ambiente, pra elas pode ser perturbador. Existem vários tipos de alterações sensoriais. É importante a gente ter uma terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial para fazer uma avaliação, para entender como essas alterações estão acontecendo e para pensar junto com a terapeuta comportamental e com a família o que fazer. Porque são muitos estímulos no ambiente e são comportamentos que a criança faz para tentar regular essa parte do cérebro dela que podem atrapalhar ou ser barreiras de aprendizagens maiores ainda para o tratamento dessa criança, para ampliar o repertório dela. Por exemplo, vamos pensar juntos aqui. É uma criança que tem muita necessidade de levar tudo à boca, que ela tem dificuldade de fazer a decodificação tátil daqueles objetos e ela percebe e sente muito mais se ela coloca na região oral. Então, são crianças que ficam mordendo coisas ou experimentando, colocando tudo na boca. Isso dá um grande prejuízo. Crianças, por exemplo, que precisam o tempo todo ficar passando os olhos nos cantos para ficar olhando, que precisam ficar pulando, mexendo em coisas, buscando estímulos o tempo todo. O que vai acontecer? Ela vai passar muito tempo do dia dela fazendo essas buscas sensoriais ou tentando fazer uma regulação desses estímulos e vai ter pouquíssima atenção para os estímulos da escola, para os estímulos das terapias, para os estímulos que a gente precisa sociais, verbais para aprender a falar, para ampliar seus repertórios. Por isso que essas alterações sensoriais são tão importantes e que a gente precisa cuidar. É a primeira coisa que a gente precisa fazer quando conhece uma criança, observar para ver todas as alterações sensoriais que ela tem. E em equipe multidisciplinar, pensar quais estratégias a gente pode usar, desde estratégias das terapias, estratégias muitas vezes também medicamentosas, para tentar ajudar essa criança a se regular. Porque a regulação sensorial é importante para dar a base para essa criança conseguir executar as outras coisas que são esperadas dela e também são importantes para que ela se sinta melhor, se organize mais. Tem uma coisa muito importante, a gente nunca tenta impedir a criança de fazer as ações, os comportamentos que ela precisa para tentar suprir essas necessidades sensoriais. É a mesma coisa do que você ser impedido de suprir uma necessidade sua, por exemplo, ser impedido de tomar água quando você está com muita sede ou ser impedido de se cobrir quando você está com muito frio, quando você está com sensações aversivas. A gente nunca bloqueia e impede essa criança de conseguir executar o que ela precisa para se sentir melhor. O que a gente faz é pensar em estratégias compensatórias ou outras estratégias mais adequadas para determinados lugares, ambientes. Por exemplo, eu tinha uma pacientinha que ela tinha muita necessidade de sentir gostos fortes. Era como se os gostos mais fracos ela não sentisse direito. Isso trazia uma série de alterações na alimentação e restrições alimentares. Então ela gostava, por exemplo, de comer muita pasta de dente, ela só gostava de comer linguiça apimentada, ela colocava produto de limpeza na boca, ela ficava desesperada no mercado ou quando a mãe chegava com sacolas ou tentava abrir os armários da área de serviço porque ela precisava daqueles produtos de limpeza muito fortes. Aquilo dava uma sensação. Então é claro que a gente não vai deixar a criança se colocar em risco, mas a gente precisa pensar também em estratégias compensatórias. Quais são as estratégias? A gente precisa pensar em integração sensorial, a gente precisa pensar em terapias comportamentais e precisa pensar em estratégias medicamentosas para tentar organizar melhor essa criança. Porque veja, é um sofrimento para ela ter que buscar isso. É muito importante todos os pais saberem disso. É muito importante os terapeutas saberem disso. Porque a gente chega numa sessão e quer uma criança, a gente acha que essa criança está regulada, disposta, atenta e isso nunca vai acontecer. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com ela para conseguir agir, para conseguir entrar no ambiente dela, acessar essa criança a partir das necessidades que ela traz. Então compartilha esse vídeo e dá um joinha se você acha importante. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!